Sabe mais, o reino aonde vai? Que o peixe subarão, coisa que não era pra ver Labirinto na cabeça, se sufocou na multidão E ao menos se tentou, se redimiu dos erros Não parou pra pensar, se foi bom ou ruim Inútil persistir, inútil desistir Sente seu salto no asfalto O vento na perna e mais na saia A puta meio aberta, a banca Sorriu, mas não sabe pra onde ir E aí Tchau, tchau Tchau